Atrapalhando a Cecília Super Rasengan Eu vou narrar o jogo agora E Sasuke dá uma volta e meia Escava o Naruto, o Naruto faz um double Rasengan e acerta o Sasuke E vem uma barreira de Rasengan O sangue dele já foi embora Ele não recarrega, alguém entrou Eduardo, o R56 Entrou e não sei o que ele está fazendo Sasuke vai morrer Vai morrer, vai morrer Agora Chegou Sasuke vai morrer agora Agora Agorinha, pera aí pessoal Mateus, aperte aí 10 segundos Tenta vencer Vai, vai, volta Tenta Cecília Tenta Cecília Deixa ele entrar no modo Sussano não Não, Cecília Caramba Aperta aí 2 Cecília agora vai enfrentar o Sussano Cecília é mal Cecília vai enfrentar o Sussano Cecília venceu o Mateus em 1 minuto Aperta aí Aperta aí Amém